MÚSICA Cinco, quatro, três, dois, um... ...ruث, quatro, três, um... сы o criação! Essa é minha batida! E eu vou entrar pela esquerda, viu galera? Não vou pegar a frente aí não Nossa, quase me matou Porra, atrás, 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 atrás Tem quatro, cara Tem um jucato, tem uma creta, tem um focão Meu soldado, nossa base Ou o cara está na base deles? Ah não Caralho, dá não Caralho Lá Uma Uma Mata O cara me derrubou, filho da puta! O cara me derrubou, filho da puta! O cara me derrubou, filho da puta! O cara me derrubou!